Música Serani balão, lei e consciência, sou e foi dar biro e fatem sagrado Golgotha Dili Música Ato Hanoin Higas, Jesus Cristo, Neateros, Nomata e Recruz, Sarani Católico e Hadili, Liliu Sarani Sira, Nebe Pertensa Ba Igreja Maria Auxiliadora Comoro, Halao Via Sacra, Husigruta, Golgotha, Toya Fohotutun, Cruz Tolum Mabé Bain Hira Via Sacra Neha Hulao, Sarani Lubung Oan Ida, Soe Fuer Arbiru, Hode Ha Fuer Fatem Sagrado Ne, Maske Escuteiro Husi Parroquia Maria Auxiliadora Prepara Onaliso Iha Fatem Escuteiro Jerónimo Henrique Batista Lamenta, Hose Sarani Sira Neatitude Nebe Soe Liso Arbiru, Nogusu Atutau Fuer e Aliso Fatem Nebe Prepara Ona, Hode La Bele Estraga Ambiente Hode La Bele Estraga Ambiente A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA